Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu consagro a minha voz a Ti, Senhor, que aonde estiver chegando a minha voz, que não seja ela, mas a Tua voz, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, que a pessoa que estiver ouvindo essa mensagem neste momento, Senhor, que ela seja cheia da Tua presença, cheia da Tua unção, da Tua glória, Senhor. Oh, Espírito Santo, que o Senhor venha se mover através dela, Senhor. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, abra os olhos do Teu povo para que veja, Senhor, abra os ouvidos para que ouça, Senhor, a Tua palavra, e abra, meu Deus, o entendimento para que possam entender qual é o propósito do Senhor para a vida delas. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja, Senhor, um despertar da consciência. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo, nosso Consolador, amado das nossas almas, possa nos conduzir por veredas tranquilas, por caminhos de paz, por caminhos que nos aproximam a cada dia mais do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, salva o Brasil, Senhor, porque nós colocamos o Brasil nas Tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do povo brasileiro, Senhor. Não permita que o Brasil, Senhor, seja governado por pessoas que são manipuladas por espírito das trevas, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, abençoe o Elon Musk, Senhor. Dê a Tua direção a ele, para que ele possa usar a fortuna dele para o bem da humanidade. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o anjo da cura esteja passando agora, que aonde estiver uma pessoa com uma dor, que ela seja curada e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, essa pessoa que ainda não recebeu a plenitude do Espírito Santo, meu Pai, ainda não recebeu a promessa do Senhor, que ela venha receber agora, nesse exato momento, Senhor. Que ela seja cheia do Espírito Santo, Senhor. Que ela possa Te glorificar na língua celestial, em espírito e em verdade, Senhor. E que a partir de agora, ela seja uma testemunha do Senhor, onde quer que ela for, meu Pai. Ô, Senhor, o Senhor diz, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Que essa pessoa seja uma testemunha do Senhor a partir de hoje, Senhor. O Senhor também deixou escrito, Senhor, lá em Mateus 11, 28, Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Senhor, desperta nessa pessoa o desejo de ir até onde o Senhor está. Ô, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço nessa oração da manhã. Em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga, graças a Deus. Graças a Deus.